Neiru aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje, como vocês pediram, teve vários comentários lá no vídeo do visto Hoje eu vou ensinar pra vocês como que faz pra preencher o formulário da DS-160 Precisa preencher esse formulário antes de marcar a entrevista no consulado Muita gente tem dúvida porque é em inglês E muita gente contrata outras pessoas também pra fazer essa etapa pra elas Pagam caro ainda, eu lembro que me cobraram 200 reais uma vez Mas eu nem quis fazer não, só perguntei mesmo pra ter uma ideia de quanto era o valor A mim e eu mesmo preenchi quando eu vim pra cá Então vou mostrar pra vocês como é fácil, é muito simples, não tem segredo nenhum, beleza? Mas antes, se você não é inscrito, tá esperando o que meu? Tamo rumo a mil inscritos aí, rumo a 1k Então se inscreva no canal e faça parte aí do nosso comando, beleza? Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like maroto pra ajudar na divulgação do canal, né? Porque quando você deixa o like, o YouTube impulsiona um vídeo pra outras pessoas assistirem o conteúdo, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo Então vamos lá Primeira coisa que você precisa saber é o que é a DS-160 É um formulário pra saber quem que você é, de onde você vem É um formulário básico Então, dito isso, vamos ao que interessa Vou mostrar aqui no computador como que funciona Então, se você não sabe o site, né? Primeira coisa, entra no Google, né? Já tô aqui no Google já Você coloca, simples, DS-160 Aí, vai aparecer aqui, né? O primeiro site que vai aparecer, né? Que é o do Govern Ele tá meio bugado assim, já faz um tempo já, né? Acho que eles devem estar atualizando o site Por isso que tá meio esquisito assim, né? Já tem um tempo já que tá assim, né? Você pode até colocar em português aqui, por exemplo, né? Vou colocar em português pra ver como fica aqui Mas se preencher a Capt aqui Então vamos lá, gente Primeiro de tudo aqui, né? Você entra no site aqui, né? Tem essa... Selecione a linguagem de dicas, né? Tipo, é uma ferramenta de dicas de linguagem, né? Ele te traduz automático, né? Você coloca o português aqui, ó Quando você passa em cima o mouse Ele já te traduz automaticamente, tá vendo? Então isso aqui é muito legal, né? Se você vê alguma coisa que você não entende Você passa o mouse em cima e ele já te traduz na hora, né? Ou você pode copiar e colar no Google Tradutor, né? Se você não entender alguma coisa, né? Mas vocês vão ver que é bem simples aqui, né? Então continuando aqui, né? Primeiro de tudo, você vai selecionar o lugar, né? Que você vai aplicar pro visto, né? Lembrando que não é todos os estados do Brasil que você pode... Que tem Embaixada Americana, né? São só alguns, né? Por exemplo, você clica aqui na localização primeiro, né? E vai apertando B, né? Até chegar no Brasil, ó Aí tem Brasil, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Cabo, né? É só esses estados que você pode aplicar, né? Você escolhe o mais perto de você, né? E começa a aplicação, né? Vou colocar aqui Rio de Janeiro, por exemplo, né? Aí ele vai te pedir um Capt aqui, né? Só pra comprovar que você é humano, né? Esse. Aí você coloca esse código aqui, ó, né? E seleciona uma das três opções. A primeira é começar uma nova aplicação. Essa que a gente vai escolher, né? Se você começar, você pode parar na metade, né? Porque demora um tempo pra preencher, né? Ou você pode fazer o upload da aplicação, né? Depois que você preenche lá, você pode baixar o arquivo e depois fazer o upload pra continuar, né? Se você quiser. Ou o Retrieve é pra você recuperar uma aplicação. Por exemplo, ele vai te dar um código agora, né? Que é com esse código que você consegue continuar a aplicação que você parou, né? Então, começar uma aplicação nova, né? Aí você salva esse número aqui, que é muito importante, que vai ser o número da sua aplicação, né? Então, Ctrl-C nele aí, copia, né? Ou clica pro direito e copiar. Abre um bloco de notas aqui, né? E coloca colar aqui, né? Ctrl-V, né? Ou clica pro direito aqui e coloca colar, né? Paste, no caso. Com esse número salvo, se der algum problema na sua aplicação, você pode continuar depois, né? Então, vamos lá. Diminui aqui, né? E continua aqui. Você vai escolher uma pergunta de segurança, né? Tem várias perguntas aqui. Lembrando, se você clicar aqui na informação, ele vai te dar a tradução em português do Brasil, né? De todas as perguntas, né? Então, pra não demorar, vamos escolher uma aqui, né? Sei lá, vou colocar qual a cidade que foi o seu primeiro trabalho, né? Vou colocar aqui São Miguel. São Miguel. Não coloca acento, gente, tá? Porque no inglês não tem acento. Aí você continua. Primeiro de tudo aqui, né? Você vai preencher o seu nome como tá no passaporte. Vamos colocar aqui, primeiro você coloca o sobrenome, né? Então, eu vou colocar aqui Coelho. E esse do meio aqui é o primeiro nome, né? Vou colocar Paulo. Você lembra, coloca igualzinho no seu passaporte, você não tem problema, né? Aí aqui, tá. Nome completo no idioma nativo, né? Isso daqui é pra quem mora em Japão, Coreia, China, né? Que usam outros caracteres, além do romano, né? Arábia, esses lugares assim, né? Se o seu nome tá em alfabeto romano, você não vai ter problema. Aí você coloca não se aplica e continua. Aqui, você já teve outros nomes, né? Nome de esposa, nome religioso, profissional. Se sim, bota sim. Se não, não, né? Se você botar... Se você botar sim, ele vai te pedir qual o nome que é, né? Aí você vai ter que preencher o nome, beleza? Mas aqui no caso, não, né? Aí você continua. Você tem um código que represente o seu nome? Isso daí são situações especiais, gente. Então, coloca aqui não também. E continua aí. Seleciona o seu sexo, né? Masculino ou feminino, né? Vou colocar aqui masculino, né? Estágio de matrimônio. Aí você seleciona um. Tem casado, união civil, solteiro, né? Divorciado, viúvo, né? Separado, tá bom? No caso aqui, o Paulo, ele é solteiro, né? Vou colocar aqui solteiro. Data e lugar de nascimento. Então, você coloca aí, né? A data de nascimento dele vai ser dia... Está em formato dia, mês e ano, né? Então, dia 3 de janeiro de 1980, né? Deixa eu só salvar isso aqui para me lembrar depois. Rio de Janeiro de 1980. Cidade que nasceu, nasceu, sei lá... Uma cidade de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro mesmo, né? Capital. Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. País, né? Você vai selecionar um aqui, né? É só ir apertando aqui, B, 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 até chegar ao Brasil. Beleza. Aqui ele está falando que demora por volta de 75 minutos para você completar isso, né? Aí a gente continua aqui. Se quiser salvar, salva, né? Vamos continuar para o próximo aqui. Pessoal 2. Aí tem lá, país de origem, né? Você coloca aqui, seleciona, né? Aperta o B, 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 até chegar ao Brasil. Brasil. Você tem outra nacionalidade além da brasileira, né? Ele está te perguntando aqui, né? Se sim, você bota aqui sim. Se não, não, né? Aqui no caso, o Paulo não tem. Você é um cidadão permanente de algum outro país, além do indicado assim, por exemplo, se você tem cidadania italiana, espanhola, né? Se sim, você bota aqui sim. Se não, não, né? Se você é um cidadão, né? Você pode morar lá legalmente nesses outros países, você coloca sim, né? No caso. No caso, não. Vamos lá. Nessa parte aqui, você coloca o CPF, né? Que é o número de identificação de impostos, né? Então, vou colocar um aqui fictício, né? Um, dois, três, quatro. Aqui é Social Security americano, né? Se você não tem, provavelmente não, né? Então, você coloca não se aplica, né? E a mesma coisa de pagador de imposto americano. Você também não tem, não se aplica, né? E aí, continua, né? Aqui você vai colocar o endereço, né? Um, dois, um, noventa, dois, zero, zero. Pronto. E coloca o país, né? Aqui ele tá te perguntando, né? Esse endereço de correspondência é o mesmo da sua casa, né? Se sim, bota aqui sim, né? Coloca o número de telefone seu agora, né? Coloca com o código do Brasil, né? Que é 55, né? Você coloca mais 55. Coloca o DDD, né? Não lembro do DDD do Rio de Janeiro, acho que é 21. E coloca o número lá, 9899. Se você tiver um telefone secundário, você coloca. Se não, não precisa, né? Coloca não se aplica. Se você quiser colocar o número do trabalho, também você coloca. Se não quiser, coloca não se aplica. E coloca o seu endereço de e-mail, né? Vamos colocar Paulo, Coen. Aí continua o próximo passo, passaporte, né? Ah, tá. Não pode colocar o mais aqui. Agora, passaporte, né? Informação do passaporte. Tipo de passaporte, né? Regular, né? Que é o normal, né? Esse daqui são outros tipos de passaporte, né? Mas, no caso, você vai usar o regular, né? E o número do passaporte, né? Sei lá. Clicar. 19, 45, 57. Esse passaporte, book number aqui, coloca não se aplica, né? A não ser que você tenha esse número, né? Que tá explicando, né? Que esse número, comumente, um número de controle de inventário, né? Não é todos os passaportes que tem, tá? Você botou o número do seu passaporte normal aqui, coloca não se aplica. Aí coloca o país aqui, né? No caso, Brasil, né? Aqui, é... Onde você tirou o documento, né? Então, a cidade aqui, né? Vou botar Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro mesmo. Que é, no caso, é capital, né? Continua lá, Brasil. Data da... E a data que foi... A data que você tirou, né? A data que ele foi expeditado pra você, né? Foi enviado pra você, né? Tudo isso daí tá no passaporte, gente, né? Vamos colocar aqui, dia 1 do 1 de, sei lá, 90, 1990, tá bom? Data de expiração, né? Se o seu passaporte é novo, ele tem 10 anos, né? Então, provavelmente vai ser a mesma data, só que em 10 anos pra frente, né? Então, aqui, 1º de janeiro de... 2.028 Lembrando que isso daí tem no seu passaporte, tá? É só você olhar ali, né? Tem data de expiração e data de expedição, né? Que é esse issuance date aí, né? Beleza, aí a pergunta é que você já perdeu o passaporte? Ou já foi roubado? Se sim, sim, se não, não, né? Vamos botar aqui em não e continuar, né? Propósito de visita aos Estados Unidos, né? Você vai selecionar o tipo de visto agora, né? Então, normalmente é o B, né? Que é o de business, né? Que é o business e turismo, né? Que é o B1, B2, no caso, né? Aqui, ó. É negócio de turismo, né? B1, B2, né? Então, nessa parte aqui do visto, galera, você pode escolher o tipo de visto aqui, né? No caso, eu vou preencher como turista, tá? Mas se você for vir com visto de estudante, né? Você... Não é o visto B, no caso, é o visto F, né? Então, você procura aqui F, né? Que é aqui, ó. Academic or Language Student, né? Estudante acadêmico, né? Ou de línguas, né? E aí você especifica o tipo de visto aqui, né? Estudante F1, né? Ou filho de um F1, né? No caso, é o seu filho, né? Que tá vindo pra estudar, você tá vindo com ele, né? Ou a esposa de um F1, né? Que, tipo assim, você pode vir como estudante e a esposa como companheira só, né? Acompanhante, né? Então, se você for estudante, lembra que você tem que colocar o visto F1, tá bom? Eu vou preencher aqui como... É... Como turista, né? B1, B2, né? No caso, né? Você bota esse daqui e continua, né? Você já tem planos específicos de viagem, né? Se você já tem uma data marcada pra viajar, você bota aqui sim, né? Aí você pode colocar o dia que você vai chegar nos Estados Unidos, né? Então, vamos colocar aqui dia... 10 de... Fevereiro de 2019, né? Número do voo, né? Se conhecido, né? Se você sabe ou não. E a cidade que você vai chegar, né? Se você souber, já você bota. Se não, não, né? Por exemplo, você vai vir pra Nova York, coloca Nova York, né? E assim em diante, né? E a data que você vai embora dos Estados Unidos, né? Então, normalmente, é... O que que eu aconselho, né? Coloca pelo menos uma semana, né? Porque, tipo assim, você vai vir... Visitar os Estados Unidos, né? Pra turismo, né? Normalmente é uma semana que as pessoas ficam. 15 dias, né? Então, aí você bota isso daí, né? Não coloca 30 dias não pra você não ter problema, né? Então, se vai chegar dia 10, né? Vamos colocar, sei lá, dia 20, né? 10 dias tá ótimo, né? Pra você passar no país, né? Se você souber já o voo, né? Que você vai embora, você já coloca o número aqui, né? E a cidade que você vai sair também, né? Tipo assim, a cidade... A cidade dos Estados Unidos que você vai pegar o voo pro Brasil, né? Se você souber já. Se não, não coloca. E coloca aqui as localizações que você pretende visitar nos Estados Unidos. Ah, sei lá. New York... New York, por exemplo, né? New York City. Pronto, né? Você quer visitar a cidade de Nova York, né? Então, aqui no caso, você tem que... É, obrigatoriamente, você tem que colocar a cidade que você vai chegar, né? Então... E a cidade que você vai partir também, New York. New York. Lugar que você quer visitar, New York City, né? Se você quiser adicionar outro, você bota aqui. Se não, não precisa, né? Endereço onde você vai ficar nos Estados Unidos, né? Isso aqui é importante, né? Se você já tem... Se você já fez um pacote com reserva de hotel, ou se você vai ficar na casa de um amigo, né? Você já coloca o endereço do amigo aqui, né? Tá bom? Se não, é importante você... Você tem que colocar, obrigatoriamente, o endereço aqui, né? Onde você vai ficar nos Estados Unidos. Porque eles vão te perguntar isso quando você chegar no aeroporto, né? O que você pode fazer se você não tiver reservado um hotel, né? Você pode pegar um hotel aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Sei lá, o... O Hilton, né? Hilton é caro demais. Você pode colocar assim no Google, né? Hotel New York City. Pesquisa um hotel rapidinho aí pra você. Aqui, por exemplo, Milford, pronto. Aqui, né? Aí, ó. Já tem o endereço aqui, ó, né? Pego esse endereço aqui. Copio ele. Copio o endereço aqui, né? E já colo ele aqui, ó. Esse aqui é opcional, segunda linha, né? Cidade, New York, né? Estado, New York também. Zip code. Aí, já tem aqui, ó, né? Ó, 136. Tá no final aqui, né? 136. Não precisa nem... Essa parte aqui não precisa nem colocar aqui em cima, né? Belezinha, a pessoa ou entidade pagando por a sua viagem, né? E você escolhe, né? Se você mesmo tá pagando, se é outra pessoa, né? Ou se é um empregador, né? Ou é algum empregador dos Estados Unidos, ou companhia, né? Toca que é você mesmo, né? E vai pra próxima parte aqui, né? Companheiros de viagem, né? Se você estiver viajando com alguém, né? Ele vai te perguntar aqui. Pessoas viajando com você. Existem outras pessoas viajando com você? Se sim, vai aparecer a mesma caixa de formulário. Vou até clicar aqui pra vocês verem. Pra você colocar as informações dessas pessoas aí, né? No caso, vamos colocar aqui. Não, pra não estender muito aqui, né? Aqui ele apareceu. Você tá viajando com parte de grupo ou organização? Não, né? Aí no caso aqui, ó. As pessoas que estão viajando com você, né? Sobrenome da pessoa que tá viajando com você e o primeiro nome, né? Mesma coisa daquela primeira tela, ó, né? E o relacionamento que você tem com a pessoa aqui, né? Se é pais, se é esposa, se é criança, se é outro parente, se é amigo, se é amigo de negócio ou se é outro, né? Então aqui, se você estiver viajando com outras pessoas, quiser fazer tudo na mesma DS-160, você pode, né? Não precisa fazer uma pra cada, até porque senão você vai pagar mais caro, né? Se estiver viajando com a esposa, por exemplo, você bota a esposa junto já, né? Eu vou colocar aqui não pra não estender muito, tá bom? Eu vou parar esse vídeo por aqui, galera, porque isso aqui, como vocês viram lá no começo, demora 75 minutos, mais ou menos, pra você preencher, né? Então, vou dividir esse vídeo em partes, né? Pra não ficar muito comprido também, tá bom? Então, se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, né? Até porque, pra você poder ver o próximo vídeo, está bom? Quando eu postar o próximo vídeo, você já vai ser notificado, vai poder continuar o processo aí, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Nehru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho